Fiel Ferramentas Solute o Master Não vá, eu gosto de você Não vá, não existe razão Não vá, não quero que me deixe Não, você está em meu coração Na minha vida, na minha alma Você está em todo lugar Eu te respiro Fique, não vá Fique aqui Eu te amo Fique, não vá É por você Não, você está em meu coração Na minha vida, na minha alma Você está em todo lugar Eu te respiro Precisa entender Entender Eu te amo Fique, não vá Fique, não vá Fique aqui Eu te amo Fique, não vá É com você É com você Que eu quero ficar Por isso Fique, não vá Uma salva de palmas Para a maior voz do forró Canta demais Tá louco? Não Calcinha preta